Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Eu espero muito que sim. Olha só, gente, eu me encontrei aqui no Moda Centro Santa Cruz. Eu estou aqui no setor azul, gente. Eu vim até a Mania de Maria. Eu estou aqui, ó, gente, em Mania de Maria, certo? Ela trabalha aqui com a moda infantil, viu, gente? Muitas variedades ela tem na moda infantil, em viscose. Tinha muitas amigas aqui me pedindo para me mostrar moda infantil em viscose. E aqui com a Mania de Maria vocês vão encontrar com os menores preços aqui de Santa Cruz. Então vamos conferir o vídeo comigo. Se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo, hein? Sempre estou com novidades aqui diretamente dos fabricantes de Pernambuco. E olha só, gente, aqui está a dona da mercadoria, que é Vitória. Bom dia, amiga! Amiga, aqui você faz envio para qualquer lugar do Brasil. Sim, a gente envia os transportadores por instrução que vem aqui para o Moda Centro Santa Cruz e para a cidade de Santa Cruz. Certo. Ela entrega nas instruções transportadoras que estão vindo aqui para Santa Cruz, hein, amiga? Ou que vinha até o Moda Centro, né? Faz entrega em correios também? Não, no momento não. No momento não faz correios, só instruções de transportadoras. Qual o pedido mínimo, amiga? A gente envia a partir de 10 peças. A partir de 10 peças, né? A partir de 10 peças, né, amiga? Podendo variar os modelos, né? E aqui está com muita novidade aqui para o pessoal. Novidade, a gente trabalha de 2 a 10 anos. Temos várias estampas. Estampas exclusivas para o modelo, viu? Certo. Vamos conferir, né, amiga? Mostrar para o pessoal aqui. Olha só, iniciando, mostrando pelos vestidinhos lindos. Esse aqui é 2 anos. Esse aqui é um modelinho que veste 2 anos, mas só tem que veste 2 anos esse modelinho? Não, não. Do 2 ao 10 anos. De 2 até 10 anos esse modelinho, ela tem. Fica de quanto, amiga? Fica de 30 reais. 30 reais, mas eu acho até uns 10 anos, né? De 2 até 10 anos. Eles são em viscose, né, amiga? Manguinha, fleca, um babado. Ele tem a amarraçãozinha atrás, né, amiga? E tem esse detalhezinho aqui, ó, que lindo. Aqui no barrado, né? Isso. Que dá toda a diferença. Várias estampas, cores. Tem esse outro modelinho, que ele é um modelinho de alça. Mas a alça dele, gente, pode fazer regulagem com lacinho. Fica de quanto, amiga, esse? De 29 reais para atacado. 29 reais para atacado. Ele é em viscose, lindo, forradinho, né, aqui essa parte. Olha que lindo, gente. 29 reais para atacado. Eles têm que tamanho nesse modelo? De 2 até 10 anos, viu, gente? E aqui vocês vão encontrar uma incrível coleção da moda infantil. Olha só esse conjuntinho, amiga. Pega aqui para o pessoal ver. Olha só, gente, que lindresa. Essa aqui é uma blusinha, né, amiga? Com uma saia. Essa saia aqui é em tule, né? A coisa mais linda. Isso aqui para final de ano, amiga, dá toda a diferença que está sendo recordes de venda aqui. Fica de quanto, amiga, esse conjuntinho? 35 reais para atacado. 35 reais para atacado. Eles têm tamanhos? De 2 até 10 anos também. De 2 até 10 anos, viu, gente? Olha que linda. Ela tem várias e outras cores também, viu? Ela tem várias outras cores. É opcional para o cliente, certo? E tem mais variedades. Aqui ela trabalha com uma coleção incrível. Tem macaquinho também, amiga? Esse é conjunto? Esse é conjunto. Conjuntinho. É um short saia, né? Isso. Olha que lindo, gente. Conjuntinho short saia em viscose. Com a blusinha também, que tem a regulagem. Olha que lindo. Fica de quanto esse conjuntinho, amiga? 29. 29 reais para atacado. Somente isso, gente. Para o verão, né, amiga? Está muito lindo esse conjuntinho. E tem o chamãe até 10 anos também. Até 10 anos também. Aqui tem variedades em modelos, viu, gente? São muito modelos. Esse outro modelo, que lindo. Esse aqui já fica com detalhe em renda, né? Olha que lindo. Também fica o mesmo valor. Esse aqui é de 30 reais. Esse é o valor de 30 reais para atacado. E veste até 10 anos. Vocês também têm. Olha que lindo, gente. Para o verão. Muito lindo. Aqui viscose para o verão. Está super em alta. Olha esse modelo. Que show. Olha. Fica com um pompomzinho, né? Na manga. Tem esse elastinho aqui. Dá toda a diferença. Está muito lindo. Bem arrumado. Esse aqui dá para toda a casinha. E fica de quanto ele? R$29,00 também. R$29,00 também. E veste até 10 anos, né? Lembrando que tem várias cores em cada modelo, né? É verdade. Esse aqui já é outro modelo. E um também, né, amiga? Gente, é um modelo mais lindo que é outro. A gente não sabe qual que pega, né, amiga? Na hora de fazer as compras. Olha esse com a manguinha flare. Que show, hein, ó. Um vestido lindo. Todo soltinho. Tem essa amarraçãozinha. Esse atrás, amiga. Atrás fica com essa amarraçãozinha, ó, gente. Com esse detalhezinho aqui na pontinha. Muito lindo, viu? Lindo, maravilhosíssimo. Olha esse outro modelo. Amiga, esse é o macacão, é? Que show, gente. Esse macacão, ó. Muito lindo esse, amiga. Arrasou. E veste até 10 anos também. Olha só, gente. Ele fica com essa amarraçãozinha aqui atrás nas costas. Tem elastinho na manga, né? Que essa manguinha está com tudo. Nem moda. E ele é todo folgadinho, né? Com bolsinho muito lindo. Ele tem bolsinho nas laterais lindo. Arrasou, amiga, com os modelos, viu? Vamos mostrar esse outro também. Isso aqui é outro modelinho de vestido, né? Outro modelinho com a manguinha flare, com babado, soltinho. Aqui é bem verão, né? É, bem verão. Olha que lindo, gente. Agora, pra esse verão, vocês vão arrasar. E com a azenda, viu? Vamos comprar. Vamos estocar a loja, né? E arrebentar com a azenda. Olha só esse modelo. Esse modelinho aqui já é um modelinho sereia, né? Um sereia. Que ele aqui fica mais na frente, curtinho. Atrás fica maior. Muito lindo ele. Tem elastinho na cintura, ó. Que ajusta e tem a regulação bem na alcinha. Fica todos os mesmos valores. R$29,00. R$29,00. Esse aqui já é outro modelinho. R$29,00. Olha esse outro modelo. Esse aqui já fica com o elastinho na manguinha também. Todo soltinho. Esse é o que a gente mostrou, né, amiga? E dá o lacinho. É. Lindo. São vários e vários modelos. Tem liso também, né? Também. Além de vocês encontrar, ele champado tem um liso. Olha só que lindo. Esse aqui dá amarraçãozinha na manga. Com o elastinho aqui que percorre todo o vestido. Todo soltinho. Lindo. Arrasou. O mesmo valor, né, amiga? E ela trabalha com a moda praia, gente. Olham só. É um kitzinho. Ele vem o maior com o kimono, né? Vem o kitzinho. Fica de quanto? Fica de R$15,00. 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 Apenas pra atacado. Eles têm que tamanhos, eles? De dois a oito anos. De dois a oito anos. Olha só a imensidão de estampa, né, amiga? Sim. Muitas variedades em estampa, certo, gente? Tem uma coleção completa. E também tem um kitzinho de biquíni com kimono. Fica o mesmo valor? R$15,00. R$15,00 também, gente. Então, moda praia também. Aqui vocês vão encontrar, hein? Tem o mesmo tamanho? O mesmo tamanho. De dois a oito anos. De dois a oito anos. Olha só que ótimo. E tem várias. Olha só essa estampinha. Bem verão. Muito lindo. Um mais lindo que outro, viu, amiga? E aqui é outro conjuntinho, né? Isso. Esse conjuntinho aqui fica de quanto, amiga? Fica de R$38,00 pra atacado. R$38,00 pra atacado. Que é um croppedzinho com a saia, né? Bem blogueirinho. Chique de doer. Fica de quanto? De trinta e oito. Do dois a o dez anos também. De dois até dez anos, né? Isso é que a manequim tá vestida ao tamanho seis. Olha só, gente. A manequim tá com o tamanho seis. Então, dez anos é um tamanho bem, né? Bem bom mesmo. Aqui já é outro modelinho, né, amiga? Esse é o modelinho macaquito. Isso. Ele é um modelinho drapeado, né? Isso. A gente puxa aqui pra amarração. Pra amarração. Que é o modelinho gringa, que tá super em alta. E ele fica de quanto? De vinte e nove também, o atacado. De vinte e nove. Esse é um tamanho dois, mas veste até dez anos, né? Tá lindo, ó, gente. E fica com essa alcinha que tá bem alta, né? Vamos mostrar aqui que tem mais variedade. Gente, aqui são as modelinho vestida aqui. É o manequim pra vocês verem. Tem o longo. O longo fica de quanto, amiga? O longo? O longo é de trinta reais. Trinta reais o longo. Veste que tamanho? Veste de dois até dez anos também. De dois até dez anos também o longo. Olha só. Ele tem vários e vários modelos lindos, maravilhosos, pra você levar pra sua loja. Arrebentar com azuína aí pra esse verão, gente. Muita mercadoria boa, barata, que nem a gente tá mostrando. O viscose dela é de ótima qualidade e o bom, porque aqui a entrega vai ser garantida, certo? Ela vai entregar a sua mercadoria toda certinha. A partir de quantas peças, amiga? De dez peças. A partir de dez peças, podendo variar modelos aí, porque ela tem uma grande variedade em modelos, certo? Então, eu vou deixar aqui os apps de venda da amiga, vou passar o endereço pra quem estiver vindo aqui. Vim fazer uma visita e pra quem comprar de chance, entre em contato, garantar de vocês, estoque a loja pra ser arrebentos de venda aí na sua cidade, no seu estado. Olha só, gente, pra você chegar aqui até a Maria de... De Mania de Maria, gente, é muito fácil. Pra quem tá vindo aqui, ó, no Modocente, vocês vão entrar na Rua M, né, amiga? Na hora que vocês estão vindo, ó, eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem, ó, gente. Vocês vindo na entrada da Rua M, vocês vão pegar direto. Quando chegar aqui, ó, no Boxe, 36 da Rua M, vocês já vão estar aqui na Mania de Maria pra fazer suas compras. E também tem um ponto de referência muito fácil, é perto dos banheiros femininos, aqui do Setor Azul. Bem próximo, né, amiga? Olha só, gente, pra vocês que tão vindo, ó, o banheiro feminino, tá vendo? Vocês tão vendo uma plaquinha no banheiro feminino? Vocês vão vir, aí quando vocês virem chegando aqui, eu dei um zoom aqui pra vocês verem. Quando vocês virem no banheiro feminino, vocês virem nesse corredor direto e vai entrar aqui na Rua M. Já vai dar de conta aqui com a Mania de Maria, certo? Muito fácil de chegar até aqui. Eu vou passar os apps de venda dela tudo certinho pra vocês não perder tempo, entrar em contato e garantir já de vocês. Tá vendo, ó, Rua M, Boxe, 36, do Setor Azul, do Modo Centro Santa Cruz, ok? Zaps pra contato dela, eu vou mostrar. Olha só, gente, aqui tá os apps pra contato, que é 819-9382-5373. 819-923-819-921-7770. Ela tem o isla, gente, sigam lá, acompanha pra vocês ficarem por dentro das novidades, que é maniademaria.sc6, certo? Sigam lá, acompanhem pra vocês sempre ficarem por dentro de tudo, ela sempre tá postando lá. Então é isso aí, meus amores, tchau, tchau, ficam todos com Deus, boas compras pra vocês. Até o próximo vídeo, tchau! Tchau!